Olha só pessoal, acho que é muito difícil atualmente não conhecer o Felipe Neto. Além dele ser o maior youtuber do Brasil em número de inscritos, eu acho que ninguém duvida do alcance que ele tem. Em qualquer rede social, cara, é realmente milhões de seguidores, milhões de fãs, cara. E ao longo do tempo, parece que ele conquistou, assim, todas as idades, sabe? Começou lá atrás com o não faz sentido, o cara conquistando adolescente na época. Depois de um bom tempo, ele partiu pra um público mais jovem, assim, mais infantil, até pintando o cabelo a cada um milhão de inscritos. E com o tempo, até mesmo os pais das crianças que assistiam ele se tornaram fã. Com o conteúdo que ele faz hoje em dia, é bem difícil derrotular qual o público dele, sabe? Porque se tornou algo realmente muito grande. E com certeza, se tem alguém que sabe sobre isso, cara, é o próprio YouTube. Não só pelo número de views que ele faz mensalmente, ano após ano, mas eu diria que principalmente pelas lives. Quando ele fez a live lá, gente, no final da série dele, Minecraft, por exemplo, ele conseguiu 600 mil pessoas online, cara. Ele até bateu um recorde aqui no YouTube. E hoje em dia, com as lives, assim, do cotidiano, o cara, bem normais, batem geralmente 100 mil pessoas online. E a quantia de pessoas que realmente tem o seja membro ali ativado no canal dele é muito grande. Inclusive, todas as lives, cara, realmente tem muitas doações e centenas. Dá pra dizer, cara, que ele é muito importante mesmo pro YouTube. Entretanto, depois de um surto, assim, mano, entre muitas e muitas aspas, enquanto ele tava fazendo uma live ali, ele começou a postar no Twitter que se o YouTube não mudar, se ele não começar a olhar real pro criador, assim, mano, Felipe Neto vai sair do YouTube. Isso é bastante doideira, cara, a gente tem que falar sobre isso. Antes de continuar, pessoal, vocês precisam conhecer muito mesmo a patrocinadora do canal, que é a Blaze. O lugar onde o filho não chora e a mãe não vê porque é só pra maiores da idade. Tá bom, esse merchan ficou horrível. A Blaze é uma casa de apostas que serve principalmente pra diversão, pessoal. Não vai botar teu dinheiro ali, cara, suado, que tu não quer perder. É só diversão, tá bom? Aqui dentro tem vários joguinhos, pessoal, e hoje a gente tá no Minds, que basicamente é o campo minado dos adultos. Mas antes eu preciso falar, obviamente, cara, do sorteio semanal de 1 milhão de reais. O sorteio tá quase acabando, cara, então vai lá e realmente participa. A cada mil reais apostados, tu recebe um bilhete, cara, e tu pode receber quantos tu conseguir. Inclusive, eu vou tentar conseguir alguns agora, mano, bora ver? Eu fiquei um tempinho apostando na Blaze, cara, mas olha só essa jogada que eu fiz. Eu botei mil reais aqui no Minds, cara, e botei só duas minas. Então eu fui clicando, cara, na sorte e na coragem de conseguir os primeiros cinco diamantes. E na ganância, mano, eu continuei e não encontrei nenhuma bomba. Eu consegui fazer os meus mil reais virarem 2.667. Mas ainda bem que eu parei, cara, porque senão eu ia perder tudo, olha a bomba ali no lado. Com essas apostas aí, pessoal, eu consegui três tickets, cara, pro sorteio de um milhão. Usem o meu código aí, Utopia, que vocês vão multiplicar o primeiro depósito de vocês em até mil reais. E pra depois tá, mano, eu recomendo fortemente mesmo o Pix ou o cartão de crédito, porque entra na hora, tá bom? Mas tem esse monte de opção aqui. Não tem erro, mano, tamo junto, Blaze, e bora pro vídeo. Pra você ter noção do quão importante o Felipe Neto é pro YouTube, cara, tirando o óbvio. Tipo, o maior canal do Brasil, cara, etc, etc. Ele até participa de reuniões e é ouvido, assim, constantemente nesse meio de atualizações do YouTube. Entretanto, parece que tão ouvindo, mas não tão escutando. Vocês sabem que o YouTube, desde que outras plataformas aí começaram a viralizar com vídeos curtos, cara, ele tá realmente muito vidrado só pensando em YouTube Shorts. E logo de cara, eu pensei que realmente não era de todo mal, sabe? Principalmente porque dá muita visibilidade pra quem tá começando agora. Porque nesse formato de vídeos curtos, realmente parece que os Shorts são muito mais recomendados. Hoje em dia eu acho que é bem mais difícil crescer, assim, com vídeos longos, cara, ainda mais se tu não sabe de nada. Mas com o YouTube Shorts eu sinto que isso mudou bastante e a gente conseguiu ver vários criadores assim que cresceram. Um exemplo que eu sempre dou é o Geleia, sabe? Mas é claro que uma coisa, cara, é criar uma nova aba de vídeos. E outra é esquecer completamente, mano, o motivo do porquê o YouTube cresceu. O Felipe faz meses que discute bastante com o YouTube sobre isso, mas parece que agora foi estopim no dia 22. Quando ele abriu uma live, cara, o YouTube simplesmente não recomendou pra ninguém. Que humor é esse? É o humor de quem tá muito feliz com o momento que o YouTube tá entregando muito bem as paradas. Cada vez melhor. Se fosse live de Shorts, talvez o YouTube entregasse. Ou se fosse qualquer tipo de projeto relacionado a Shorts, que é só isso que eles falam, né? O YouTube marca reunião comigo e a única coisa que eles falam é de Shorts. Depois disso aí, ele continuou falando que ele não precisava mais de YouTube, sabe? Que não precisava trabalhar e que realmente ele tá fazendo agora só por amor. Mas que claramente tava rolando uma diferença de interesses assim do YouTube com os criadores que tão sempre com ele. E também falou sobre o quão what the fuck tá o mundo hoje em dia. Que ele faz um vídeo, sabe? Que ele acha que ele tá muito bom, o cara no YouTube pega lá vai um milhão de views. Só que daí ele faz alguns cortes desse mesmo vídeo pro TikTok e pega tipo 5 vezes mais views do que o vídeo dele. Ele falou que considera isso muito ridículo e que não tá acontecendo só com ele, não. Que youtubers gigantes como, por exemplo, PewDiePie, cara, também estão em baixa. Ele focou também que algumas empresas que fecham parceria com ele geralmente querem fazer, assim, inserções, sabe? Em vídeos curtos ou até mesmo nos stories. E que ele odeia muito isso porque meio que não valorizam o trabalho longo. Dá vontade de falar, mano, enfia no cu essa merda, sabe? Ah, cacete. Porra, vocês só querem merda. Vocês só querem lixo. Vocês só querem coisa fútil. Vocês só querem conteúdo vazio, sem nada. Tipo, vazio, o que eu digo é vazio de identidade, tá ligado? Não é vazio de conteúdo inteligente, não é vazio de alma. Vazio de, de, de tudo. É só vazio. É um belo e eterno nada. Você abre os stories do Instagram e você vai assistindo pulando. Puramente pra alimentar a sua própria necessidade de, 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 de ansiedade. De não ver aqueles stories ali vermelhinhos e você vai pulando sem consumir merda nenhuma. Pra, no final, ter uma quantidade de views falsa, mentirosa. Que os influenciadores vão se orgulhar e gritar aos sete ventos, eu faço 10 milhões de views no story. Faz porra nenhuma. Pra gritar pra anunciante, porque vão pagar por esse tipo de conteúdo. E ficar todo mundo, o tempo inteiro, consumindo conteúdo freneticamente ou arrastando pra cima ou pulando, né, story. De um conteúdo sem nada. Nada. Você termina, você passa duas horas no TikTok, no Instagram. Quando você termina, você fala, mano, eu, eu nem ri. Nem me diverti. Nem nada. Puramente pra alimentar a minha própria ansiedade. Eu concordo completamente, cara, em alguns pontos. Tipo, quando ele fala ali que algumas horas assistindo, cara, tu se sente um otário depois porque tu perdeu o teu tempo. E nem sequer tu se lembra do que tu assistiu. Pelo menos isso aí sempre acontece comigo. A sério, eu tenho TDAH, mano. E eu realmente me sinto, assim, um prisioneiro das redes sociais que scrollam pra baixo. Porque quando eu tô vendo, mano, eu tô aqui escrevendo um roteiro. E daí eu pisco e do nada eu já vi 30 shorts, tá ligado? Entretanto, eu não acho que os shorts ou que os tiktokers, assim, cara, são absurdamente sem alma. Eu produzo também vídeo curtos, sabe? Eu tô nesse meio. Na maioria dos vídeos, cara, com certeza eu me orgulho bastante. Eu gosto. É uma novidade, cara. E é legal, sabe, se reinventar. É também bem prazeroso o cara não produzir algo, assim, que demanda muitas horas ou semanas. E ainda assim, tem um certo reconhecimento. E depois, nessa live aí, cara, o Felipe simplesmente falou, enfim, tô cansado. E ele foi lá e desligou a live na cara de todo mundo, simplesmente é isso. Enfim, tô cansado. Obviamente, as pessoas que estavam assistindo ali, cara, ficaram bem tristes com isso. Até tentaram dizer alguma coisa, tipo, mas cara, se tu tá fazendo por amor, por que tu tá fechando uma live porque tem poucas pessoas? E é claro que não é bem assim, né, pessoal? A frustração, cara, de muitos meses, cara, a raiva é muito maior do que o número de espectadores ali. Depois, o Felipe fez alguns tweets. O primeiro, super tranquilo, né, mano, falando sobre os shorts, queridos. Que o YouTube não tira essa prioridade de conteúdo short e não anunciar reais e significativas melhorias para os verdadeiros produtores da plataforma de conteúdos longos. Acredito que esse será meu último ano no site. É bem inônico pensar, mano, que tudo isso aí que ele tá falando, sabe, aconteceu justamente no dia que saiu uma super atualização mesmo pra quem produz shorts. Que, no caso, agora os shorts vão ser monetizados, sabe? E assim, eu realmente acho muito incrível, cara, que os shorts vão ser monetizados. E eu concordo, mano, que o YouTube shorts tem que ser o melhor do mundo, porque eu valorizo muito a plataforma aqui, sabe? Mas com certeza, mano, os vídeos longos não podem ficar de lado ou ser esquecidos. E eu fico me perguntando se realmente eles estão se esquecendo ou se simplesmente alguns conteúdos estão só muito saturados aqui dentro, sabe? Eu não sei vocês, cara, mas eu sinto que realmente não tem nada pra mim assistir mais no YouTube. Sempre que eu quero almoçar, mano, jantar, sei lá, cara, assistir alguma coisa, eu vou procurar um vídeo, mano, e simplesmente eu não encontro. E eu acho que talvez a prova disso, sinceramente, é que eu fiz um vídeo de mais de duas horas ali. E o vídeo, em menos de uma semana, cara, pegou mais de um milhão de views. Mesmo a média do meu canal, cara, sendo muito mais baixa. É porque eu sinto, mano, que no YouTube não tem mais vídeo de qualidade. Quando as pessoas veem uma produção maior, cara, elas com certeza assistem. Eu abro meu YouTube e não tenho o que assistir. E daí o que eu vou fazer, cara, mesmo montando no computador é assistir shorts. Todo mundo quer fazer vídeos, sabe? Mas não bons vídeos. E, tipo, eu não tô falando, cara, dos vídeos do Felipe Neto. Inclusive, eu acho que, sinceramente mesmo, na minha opinião, cara, ele tá na melhor época, assim, no canal dele. Porque eu sou bem chato pra assistir, mas eu gosto muito dos vídeos dele, sabe? Como ele tá criando conteúdo atualmente, tipo, com a equipe, assim, conversando. Eu acho que isso é bem revolucionário aqui no YouTube Brasil. Eu não conheço nenhum outro YouTuber que faz, é bem legal. Mas será mesmo que o YouTube tá em decadência, cara? Eu posto alguns exemplos, como, por exemplo, na comunidade de Minecraft. Dá uma olhada no Geleia ali, cara, no Problems, no Atos. Os caras pegam literalmente milhões de views pro vídeo. Por que que os shorts não tão afetando eles? Então, olha pra outro nicho, mano, o pessoal que tá fazendo vlog. O Noblu Vlogs, por exemplo, ele pega mais views do que ele tem de inscritos. Mr. Beach Brasil, mano, algo que não tem no Brasil. Que, no caso, é conteúdo de qualidade absurda mesmo. Olha como viraliza. O Balean, ele revolucionou muito, cara, o canal dele com a parceria com a Blaze. E o resultado, realmente, olha só as views, mano. Cresceu muito, sabe? Não é shortzinho. Não é conteúdo curto. Youtubers como o Felipe Neto citou ali, cara. Como, por exemplo, o PewDiePie, que sim, cara. Realmente diminuiu as views. Mas é porque, na minha mísera opinião, cara. É porque diminuiu o interesse. Será que as pessoas preferem assistir o PewDiePie, mano? Que é sempre a mesma coisa? Sério, é sempre a mesma coisa? Ou o Mr. Beast, que tá sempre criando alguma coisa absurda? Pode comparar as views, mano. Por que que um tá em alta e o outro não? Será que é por conta do short? Eu não acho que é isso, sabe? É claro que mesmo eu falando isso, cara. Eu concordo que realmente, completamente, sério. O YouTube tá focando um pouquinho no lugar errado, sim. O Felipe, no outro dia, que ele tava mais descansado. Eu acho que ele abriu outra live, mano. Pra falar sobre a live anterior. E dá pra dizer que a primeira coisa e a principal coisa que ele fez durante a live ali. Foi meio que se desculpar, sabe? Não por conta, obviamente, de ter falado aquilo pro YouTube. Mas sim, por conta do pessoal, assim. De fechar a live na cara de todo mundo e tal. Ele mesmo falou que não tem mais idade pra ficar putinho, sabe? Deixar o público sozinho. E o Felipe tem bastante embasamento em relação a vídeos curtos. Eu acho que isso, com certeza mesmo, aumenta mais a frustração dele. Ele já postou muitos stories no Instagram, mostrando vários livros que ele tava lendo, sabe? Sobre isso. Como que esses vídeos curtos realmente mexem na gente. Ele falou também que o YouTube se ilude muito, sabe? Achando que o TikTok é a maior concorrente dele. Quanto, na verdade, era pra ser a TV ou até mesmo a Netflix. E eu acho que eu não concordo muito com isso. Porque a gente tem que pensar que quem tá na internet, por exemplo, cara, tá em literalmente todos esses aplicativos aí ao mesmo tempo. Eu sei que tu que tá me ouvindo entra no teu WhatsApp, como também entra no YouTube, cara. Como também entra no Facebook, no Instagram, no Twitter. Acontece que surgindo o TikTok, tu vai sair de algum outro lugar, cara, automaticamente. E tu vai sair de onde? Do WhatsApp? Eu acho que não, né? De onde tu assistia vídeos que, obviamente, era o YouTube. Então sim, mesmo o YouTube e o TikTok tendo propostas meio que diferentes. Com certeza, cara, o TikTok é o maior concorrente do YouTube. Tanto que eles tão lotando, mano, absurdamente pra combater o TikTok e criando, literalmente, o TikTok aqui dentro. E a partir de janeiro, agora, mano, até mesmo remunerado. O YouTube, cara, é do Google, cara, é realmente um absurdo, uma equipe gigantesca. Será que eles iriam cometer um erro tão grande assim, cara, sem ter um sentido? Sim, com certeza mesmo, eles tão perdendo espectadores, cara, pro aplicativo vizinho. As pessoas, cara, querendo ou não, cara, curtem vídeo curto, eles têm que agir. Ou tu traz pessoas pro teu aplicativo na marra, mano, ou ao longo prazo, infelizmente, tu cai em decadência. Mas esse pensamento aqui do Felipe, cara, me fez pensar bastante também. Porque a partir do momento que o YouTube começa a investir na ideia de que você deve acessar o YouTube pra ficar vendo timeline infinita de videozinho vazio, ele tá mudando a cabeça de quem entra no YouTube. E isso é irreversível. Você não consegue voltar atrás depois. A cada novo dia que o YouTube prioriza shorts, ao invés de priorizar o conteúdo de verdade, a cada novo dia que o YouTube faz isso, milhões de pessoas estão abrindo o YouTube agora, mudando o que que elas estão querendo entrar pra ver. Em médio prazo, as pessoas vão acessar o YouTube daqui a pouco, cada vez mais, só pra ver esse tipo de conteúdo. E o YouTube se engana, ele fica se enganando, mentindo pra si próprio, achando que o short video pode ser uma porta de entrada pra levar a pessoa pro vídeo longo. Isso não acontece. Isso não acontece da mesma forma que no Facebook nunca conseguiram fazer. A pessoa que acessa o Facebook pra acessar a timeline da família, assistir vídeo longo. Nunca vão conseguir, dentro do TikTok, fazer a pessoa que tá lá dentro do TikTok assistir um vídeo de 15 minutos no TikTok. Não vão, pode tentar o que quiser, o TikTok não vai conseguir. Porque isso é como o seu cérebro tá condicionado a entrar numa plataforma. Quando você abre, você já tem um intuito, você já tem uma intenção. E você não vai mudar a sua intenção. Eu concordo com o Felipe, mas é aquela coisa que eu falei. É melhor alguém entrar aqui no YouTube, cara, do que com o passar do tempo ele cair no esquecimento. Mas uma coisa que eu realmente não gosto muito nas palavras, mano, do Felipe em relação a ele se referir sempre aos shorts, como um conteúdo vazio, sem alma, ou adjetivos disso. É claro, mano, realmente sempre tem dancinhas assim saturadas, pessoas querendo se mostrar por via ou qualquer coisa ruim. Mas o problema é que isso aí de conteúdo vazio, cara, é absurdamente relativo. Entretenimento, mano, é o que distrai e diverte. Eu tenho certeza, mano, que uma pessoa mais velha que é absurdamente estudada, assim, pode olhar os meus vídeos, cara, e pensar que eu sou um bobão falando bobagem, sabe? Pra ela, o que eu falo é um conteúdo vazio e tá bom? Quem é que pode rotular o que é um conteúdo com alma ou não? Quando o Felipe tava mais em alta, por exemplo, com a saga do Minecraft dele, ou bem antigamente com a mansão neto lá? Quem garante que aquilo também não era um entretenimento sem alma pra alguém? Vocês percebem que esse assunto é bem complicado, né? Do mesmo jeito que os shorts deixam a gente bem ansiosos, assim, e falam que se a gente passar muitas horas a gente vai ficar problemático? Não falavam a mesma coisa, por exemplo, do computador ou do videogame? Deus me livre, cara, passar duas horas na frente do computador ou uma televisão? A minha mãe achava que meus olhos iam cair, tá ligado? Hoje eu trabalho 24 horas na frente de um monte de tela, mano, e tô vivo. Será que um pouquinho não é a gente querer ser chato, cara, saber que tá vindo uma nova geração? E que não tá legal, cara, mas igual como fizeram antigamente com a nossa geração? Eu acredito que sim, cara, a gente tem que se adaptar. Porque meio que quem não se adapta, vaza, sabe? O Felipe não quer se adaptar, eu entendo ele, eu acho. Quem não gosta de vídeos curtos assim, cara, realmente não gosta porque é um saco. Essa pessoa eu acho que tá se livrando. Mas não é só uma questão dele não gostar. Se realmente os vídeos curtos estiverem possibilitando ele de trabalhar, cara, com os vídeos longos, O YouTube é literalmente obrigado a arrumar isso. Eu gosto muito do Felipe, cara, espero que esse algoritmo aí não derrube toda essa vontade e todo esse amor que ele tem. Porque é muito claro que ele não tá mais fazendo por dinheiro. O cara é muito rico, mano, qual foi? Ele não tá reclamando, cara, porque a visibilidade tá caindo, porque o conteúdo dele tá ruim, porque não é isso. As reclamações são todas, obviamente, válidas, na minha opinião. Mas, mano, como mudar o futuro, eu não sei, sabe? Talvez não tenha como. Deixa o teu comentário aí porque eu quero saber a tua opinião. Se inscreve no canal também, me segue no Insta e é isso. Até a próxima aí. Tchau.